É com alegria que nós entregamos agora a doutora Elenir a moto que foi sorteada no sábado passado. É a rifa que nós fizemos aqui na Catedral para ajudar na obra de restauração da nossa Catedral Metropolitana. Então nós queremos agradecer a doutora Elenir que adquiriu um bilhete e foi a premiada. E queremos agradecer todos que colaboraram conosco nesta rifa que nós realizamos. Que Deus abençoe muito a todos. Eu fiquei bastante feliz com ter ganho essa moto e mais feliz ainda por ter cooperado para as obras da Igreja Catedral que é a minha igreja de coração. E fiquei felicíssima por isso. E peço sempre ajuda divina para que eu possa sempre ajudar. Não somente aqui, mas também a minha profissão de médica também. Música 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 Música